Aroldo, eu vi na Solte Espaço um vídeo seu carregando uma galinha. Queria que você me explicasse, como assim? Como assim, mototáxi aqui em Capelinha carrega gente, carrega encomenda, mas galinha? Como é que foi essa história, Aroldo? A cliente ligou, a cliente ligou e pediu pra poder se fazer entrega de encomenda. Eu falei, não, beleza. Tranquilo. Falei assim, ó, você pega um frango aqui e leva pra mim em tal lugar. Eu falei assim, ó, não, beleza, tranquilo. Aí na hora que eu cheguei lá pra poder levar o frango, já era umas seis e pouco da tarde, ela veio com o frango pendurado na mão e bateu nas, eu falei, uai, mas... E aí? Você achou que era um frango e batia no saco? É, eu achei, porque era normal que a gente carrega. Eu falei assim, mas o que é isso? Ela falou assim, uai, é o frango pra você levar. Eu falei, mas é vivo? Ela falou assim, é. Eu falei, oxi. Ela falou, leva ou não leva? Ela falou assim, você leva ou não leva? Eu falei assim, ela já tava com o dinheiro trocado na mão. Não, eu falei assim, ah, você quer saber? Leva. Me dá aí que eu vou levar. E eu atravessei no braço, aí eu não dei um vídeo brincando pros meninos aqui, não. Acha que tem encomenda ruim? Aí leva, aí do frango. E aonde que eu vou também? O lugar eu falo assim, ah, você quer o mototáxi do frango, né? Você quer o motoboy do frango? Aí ficou. Aí depois do frango eu já carreguei, ah, já carreguei muita coisa. Já carreguei arado de trator, já carreguei roupa, já carreguei flor e... Muita, muita, muita coisa. Tchau. 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 Tchau.